Roberto Felizardo Moreno, engenheiro civil, engenheiro ambiental, pós-graduado em gestão ambiental e negócios do setor elétrico e consultor em linhas de transmissão de energia elétrica. Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor subprocurador da República, doutor Mário Gize, excelentíssima doutora Carmelina de Souza, secretária da presente audiência pública, aos demais, um bom dia. De certa forma, fica difícil trazer alguma contribuição adicional no final de uma audiência pública. A gente vai tentar relatar a apresentação que foi preparada, embora essa apresentação não está preparada nesta data, ela é de outubro de 2011. E alguns pontos que já foram observados, a gente vai procurar correr de forma tal, mas não ultrapassar o tempo pré-determinado. Inicialmente, estabeleci um comentário com relação às normas aplicáveis às faixas de linhas de transmissão. O Brasil, assim como os demais países do mundo, utilizam critérios para determinação das grandezas, dos valores, das distâncias, das linhas de transmissão, de forma tal a que elas representem um menor risco, não só no que se refere à operação do sistema elétrico, mas também e principalmente às interferências ou às ocupações existentes no solo, principalmente, no caso das linhas urbanas, as ocupações existentes lindeiras à faixa de passagem. Fundamentalmente, o Brasil adotou, antes da existência de uma norma brasileira, utilizava-se a norma alemã, a norma VDE. Em 1972, a Associação Brasileira de Normas Técnicas instituiu a NB 182, que veio ser substituída em 1985 para a NBR 5422, refletem os parâmetros, as diretrizes da IEC 826, a Comissão Eletrotécnica Internacional, que fundamentalmente fixa as características das linhas de transmissão em termos de largura da faixa de passagem da linha de transmissão. Não se pode colocar, não é recomendável a inserção de uma faixa de linha de transmissão, principalmente no sítio urbano, sem um critério pré-estabelecido. Em função disso, diferentemente das linhas de transmissão, das linhas de distribuição, perdão, as linhas de transmissão são inseridas numa faixa a ela dedicada. Além da largura dessa faixa de passagem, as distâncias verticais entre os condutores, as distâncias sobre os obstáculos, cruzamento de ruas, avenidas, rodovias, e as distâncias horizontais, identicamente são estabelecidas. E os critérios que norteiam a aplicação desses valores, eles têm um caráter internacional, não existem diferenças sensíveis na definição dessas grandezas. E, fundamentalmente, também, e não poderia deixar, os carregamentos mecânicos, uma vez visando, fundamentalmente, dotar as estruturas inseridas, as estruturas instaladas nas linhas de transmissão, com a necessária segurança e confiabilidade estrutural, de forma tal, com o eventual colapso dessa estrutura, tem a menor probabilidade possível de ocorrer, em função dos riscos decorrentes, dos efeitos decorrentes numa queda de uma estrutura de transmissão. Como exemplo, infelizmente, não tem o marcador, na transparência, apresenta as dimensões de quatro linhas de transmissão típicas por classe de tensão. Uma linha de 345 kV, uma linha de transmissão de 230 kV, outra de 138 kV, uma de 88 kV, podendo-se notar a diferença de magnitude no tamanho dos suportes, não só com relação às distâncias do cabo em relação ao solo, mas também entre as fases na vertical e entre os circuitos na horizontal. Essas diretrizes térmicas são também estabelecidas diretrizes térmicas, como já foi dito, as linhas de transmissão operam com dois circuitos. Por que os dois circuitos? Não só no que se refere ao equilíbrio do carregamento e a mitigação dos valores de campo, mas também e principalmente de forma tal a assegurar a continuidade operativa no caso de um colapso de um circuito, eventual impedimento, eventual contingência de um circuito, o outro assume integralmente a potência transmitida pela linha, sem reflexos no consumo de energia da comunidade. O campo magnético, nós vamos passar, depende da magnitude da corrente, já foi exaustivamente debatido e ele reduz com a distância. Campo magnético, que estrutura, estabelece as relações e dá suporte a todas as estruturas biológicas de nosso planeta. As condições básicas para que a vida se formasse tal como estabelecida e subsistisse, ela está calcada nas interações elétricas e magnéticas que dão suporte a essa vida. Através das interações intracelulares e extracelulares, todo o arcabouço fisiológico está estabelecido e embasado nas interações elétricas e magnéticas. Campo magnético que veio a ser, se tornar, a primeira oportunidade dessa ocorrência, talvez um perigo, um risco. Com o trabalho de Nancy Lieper, na cidade de Denver, onde se constatou, como já comentado, uma eventual associação entre a exposição a campos magnéticos, não efetivamente campos, é de Lieper. E Nancy, eles estabeleceram uma correlação com a quantidade de cabos ou de equipamentos situados nas imediações dessas residências onde teriam ocorrido casos de, onde ocorreram casos de leucemia infantil. Os campos não seriam os fatores determinantes, mas a configuração de equipamentos que ela deu foi citado o nome de configuração de carros. E, desde então, centenas de estudos têm sido publicados, muitos deles com resultados controversos, alguns estabelecendo o link, outros negando o link da associação. E essa visão, tanto da percepção de risco, como da impossibilidade da explicação científica, o que se torna difícil reverter, como o doutor Mário Gizzi comentou, o reverso do ânus da prova. Tentativas, até hoje, foram tentadas, se procurou colocar em prática, ou se ter um entendimento de como esses mecanismos interferem. E, até hoje, não se tem um conhecimento suficiente, apesar de todo o conhecimento científico, de estabelecer uma explicação, se é que ela existe nessa eventual link. E, no período do trabalho publicado por Nancy e Lieper, a visão ambiental vinha assumindo um papel determinante no conceito de continuidade das gerações futuras, no conceito de sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. Isso criou uma situação que, em função de preocupações e diversos interesses envolvidos, do desconhecimento do fenômeno, da diferenciada percepção de risco, bem como nos resultados contraditórios obtidos nos estudos epidemiológicos de extrema seriedade desenvolvidos. A razão de risco, fundamentalmente, em torno da unidade, sem valores elevados, como no caso de demais agentes carcinogênicos. A dificuldade de modelagem dos estudos epidemiológicos, uma vez que não se pode levantar a exposição, pregressa, bem como a exposição a demais agentes agressivos, e o desconhecimento da etiologia da doença leucemia infantil. Diferentemente dos demais tipos de cânceres que necessitam, ou assim funcionam, com um período de latência, uma vez a exposição decorre um tempo considerável, até que o agrava a saúde e a patologia se manifestem, a leucemia, nesses estudos, é na infância. Então, não teríamos um período de latência. A dificuldade de explicar esse fenômeno, na ocasião, em 2002, eu desenvolvi meus trabalhos, trabalhando na Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, e, através do seu presidente, Dr. Sidney Martini, foi colocado em prática, se viabilizar um primeiro projeto de pesquisa, não um projeto caso-controle, como o Dr. Wurche citou, mas um estudo mais simples, mais modesto, mas um estudo ecológico, estabelecido sobre os critérios da epidemiologia. Então, fundamentalmente, foi colocada a hipótese se os campos eletromagnéticos poderiam estar associados ou serem responsáveis por neoplasias na infância. Para isso, o município de São Paulo foi dividido em setores censitários, bairros com presença de linha de transmissão nesses setores, e bairros sem presença de linha de transmissão, se realizou a medição e o georreferenciamento das residências, dos casos, nas residências onde crianças estivessem vindo a falecer de leucemia, e foi estabelecido um grupo de controle, o qual seria comparado crianças falecidas por outras patologias e não leucemia, e se comparou, identificamente, a medição, os níveis de campo magnético prevalentes nas residências dos casos e dos controles. A base de dados foi o município de São Paulo. Todas as residências, 189 residências, tiveram os seus níveis de campo magnético medidos na porta das suas residências, diferentemente do trabalho desenvolvido pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. A Fiocruz estabeleceu, e não tínhamos, em função de uma ética fixada na ocasião, não estabeleceu um contato com os moradores. Então, foi feita apenas a medição. O solo urbano, com as linhas de transmissão, o mapa da distribuição de óbitos, afastado, ou, de uma outra palavra, distribuído de forma errática em relação aos corredores de passagem da linha de transmissão, e os estudos epidemiológicos mostraram que, no que se refere à incidência, praticamente, a figura da esquerda mostra a incidência de leucemia infantil no município de São Paulo. não existem diferenças de tonalidade importantes entre os diversos setores censitários analisados. Por outro lado, o estudo de mortalidade mostrou uma diferença sintomática, uma diferença importante, senhor ministro. A diferença de coloração estabelece os bairros, as regiões prioritariamente periféricas da cidade de São Paulo, as zonas norte e leste, onde ainda há ausência do poder público, onde há ausência de investimento, e, em decorrência, o conhecimento da doença, a percepção de que algo está errado, o baixo nível socioeconômico das populações impede, por todas essas carências, a identificação tardia, resulta na identificação tardia, e o número de óbvios, ele é mais intenso, como se percebe naquela coloração, nas regiões mais pobres da cidade de São Paulo. As conclusões do trabalho, desenvolvido em pesquisa e desenvolvimento, que não existiria uma maior incidência de leucemia, e 94% dos casos, ou seja, dos crianças que vieram a falecer por óbito no município de São Paulo, se encontravam a mais de 50 metros das linhas de transmissão. Os demais casos estavam a uma distância bastante diferenciada. Com relação ao campo magnético e à distância, não vamos falar mais sobre isso, já foi exaustivamente abordado, essa interação entre os atores sociais, as dificuldades de compreensão do fenômeno, a percepção de risco diferenciada, o impacto, como bem disse o subprocurador, o impacto na paisagem que uma linha de transmissão acarreta, é uma coisa feia, não resta dúvida. Esses interesses, a desvalorização imobiliária, a depreciação dos imóveis em decorrência, o licenciamento ambiental, que tem efetivamente, sim, que ser estabelecido, e a carência de uma legislação, até há pouco tempo, cria uma situação no que concessionárias, órgãos ambientais, legislação, estabelecem pontos de atrito e convergência com a própria sociedade. Há um entendimento que das universidades deve emergir, deve surgir o conhecimento necessário e suficiente para que normas, o arcabouço legal seja ampliada de forma tal que se tenha uma legislação suficiente para que os órgãos ambientais possam analisar os casos de licenciamento ambiental à luz do conhecimento sistematizado, sedimentado, e as concessionárias possam vir a ampliar e atender a demanda cada vez mais crescente da sociedade contemporânea. Um termo que, na área ambiental, o NIMB, o Notting My Backyard, todos desejam presídios para que a violência seja cada vez menor, todos desejam postos de separação de material reciclável, todos desejam piscinões para que as enchentes não tomem conta das ruas das cidades, mas ninguém os quer próximos às suas casas. Então, o próprio uso e ocupação do solo urbano é um tema importante e associado a essa discussão dos campos eletromagnéticos. Os limites já foram sobejamente discutidos. Um aspecto importante que a gente gostaria de relatar, a Globocam, ligada à Organização Mundial da Saúde, ela estabelece, ela publica, periodicamente, os casos de doenças. Particularmente, nós selecionamos a leucemia infantil, 0 a 14 anos, em três países que adotam legislações, dois países que adotam legislações mais restritivas com relação à exposição aos campos magnéticos de linha de transmissão. Então, fundamentalmente, os dados do Brasil, os dados da Itália e os dados da Suíça. Comparando a incidência de leucemia infantil no Brasil, na Itália e na Suíça, com os limites de campo magnético adotados nesses países, uma primeira impressão poderia ser de que a legislação mais restritiva não tem dado a devida proteção à infância nesses países, tanto na Itália quanto na Suíça. E o Brasil, apesar de utilizar um valor bastante superior, tem, entre esses três países, o mais baixo quadro, embora com as devidas restrições, uma vez que o cadastro no Brasil ainda é precário face ao que ocorre na Suíça e na Itália. Posso continuar mais um pouquinho, senhor ministro? Muito obrigado. Aqui são algumas imagens de faixas de linhas de transmissão. No início da apresentação, nós comentamos sobre a largura das faixas de linhas de transmissão que são estabelecidas a partir de critérios técnicos, operacionais e de segurança. Nós procuramos fazer uma seleção de linhas de transmissão na Suíça e linhas de transmissão no município de São Paulo. Aqui são uma imagem, duas linhas de transmissão na Suíça, com inserção urbana, linhas de 380 KV. No município de São Paulo, uma linha de 138 KV em vermelho, uma linha de 345 KV inserida no sítio urbano. Suíça, duas linhas de transmissão que circundam um aglomerado urbano, duas linhas de transmissão, no caso, o objeto da presente audiência pública, em São Paulo, linhas de transmissão de 380 KV inseridas em ambiente urbano na Suíça, identicamente na Suíça, e em São Paulo. E aqui a gente percebe a ausência de uso, de critérios de uso e ocupação do solo urbano, as diferenças de beleza, inclusive, entre uma linha de transmissão na Zona Norte de São Paulo e as outras imagens que nós vimos. Uma linha de transmissão na Suíça, 380 KV, que circula, tem a sua rota de passagem por sobre os quintais das residências, duas linhas de transmissão no município de São Paulo, lindeiras a dois conjuntos habitacionais. Isso é um condomínio na Suíça com uma linha de 380 KV, circulando estritamente instalada na sua faixa de passagem de linha de transmissão, mas com inserção urbana. E a gente volta a citar a carência ainda de nosso país com relação ao uso e qualidade de vida. São duas linhas de transmissão, uma delas se encontra em reconstrução, no município de São Paulo. Aqui são quatro circuitos, dois de 380 KV e dois circuitos de 220 KV, instalados por sobre um shopping center, um estacionamento de um shopping center na Suíça. E aqui, duas linhas, ao lado do shopping Cidade Jardim, na cidade de São Paulo. Uma linha de inserção urbana, uma linha, duas linhas, uma de 345 KV e uma de 88 KV de inserção urbana, foi objeto. Embora essa apresentação estivesse preparada há muito tempo, essa situação foi objeto já de alguns questionamentos nos dias anteriores. Na Suíça, uma ocupação, uma invasão sob os cabos e junto às torres de uma linha de transmissão, e isso na cidade de São Paulo, uma situação similar. Uma linha de transmissão urbana no centro urbano do município na Suíça e uma linha de transmissão urbana claramente delineada. A faixa de passagem, as ruas adjacentes e são, então, as residências. Aqui é um hotel Renascense próximo à cidade de Zurich, com uma linha de transmissão de inserção urbana e aqui uma linha de transmissão em São Paulo, próximo à Ponte Estaiada, utilizando a margem esquerda do Rio Pinheiros. Fatos relevantes, senhor ministro. A similaridade importante de padrões internacionais entre as torres, as características das torres de transmissão e as faixas que as comportam. A intensidade, por todos os trabalhos até o momento apresentados, a intensidade do campo magnético parece não ser o fator decisivo como resultado decorrente desses estudos epidemiológicos que mostraram um eventual link, uma eventual associação. O professor Sérgio Kofferman, no primeiro dia, colocou essa apresentação. os níveis de campo magnético nas residências dos casos e nas residências dos controles, eles são praticamente similares. O que parece, e alguns estudos assim o indicam, a configuração de cabos aparenta ser o melhor preditor, sem um conhecimento ainda que consiga explicar o porquê desses achados. Por outro lado, as pesquisas ainda apresentam, embora todas as pesquisas desenvolvidas, resultados divergentes. O IARC classifica como 2B, não 2A e não como claramente carcinogênico. 2B. Os resultados devem ser investigados, sim. A gente acredita, como dito pela doutora Biraci, do Ministério da Saúde, há que se continuar pesquisando, há que se continuar levantando dados, porque é uma questão de saúde pública em função que a exposição da população a campo magnético é ubíqua. Não existe um cidadão que não esteja exposto a campo magnético e, se risco existir, é preciso que medidas sejam tomadas, nesse caso. O ICNIRP, aplicado, o limite de 83 microtestas, é aplicado à maioria dos países. Não significando com isso, pelo menos assim é o entendimento, que haja leniência com os critérios de saúde pública. Países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, utilizam os limites de 83 microtestas e não se tem conhecimento de leniência com os critérios de saúde pública. Os padrões diferenciados de Itália e Suíça, efetivamente, vieram a requerer maior investimento. As linhas de transmissão que foram apresentadas, elas estão instaladas há 15, 20 anos. Então, aparentemente, não houve uma mudança importante em função dessa legislação suíça, a Ordenância Suíça de 2000, com relação à continuidade operativa dessas linhas de transmissão. A carência de plausibilidade, por outro lado, a carência de plausibilidade biológica, a impossibilidade de explicação pela medicina, a exposição ubíqua e as incertezas, levam, sim, à necessidade de adoção do princípio da precaução. A tomada de medidas de se antecipar a eventuais riscos a custos a investimentos razoáveis. E isso pode ser conseguido através da redução das emissões, que já foi com muito mais propriedade apresentada pelos demais expositores, e também um equacionamento do que nós entendemos como precaução. Recentemente, passou por essa Suprema Corte a discussão sobre o amianto, claramente carcinogênico, banido, acabamos por sendo banido. Ele recebe uma classificação diferente da 2B. Os critérios que, de certa forma, estão sendo propostos, as limitações que estão sendo impostas e os custos decorrentes, senhor ministro, ao entendimento que seriam justificáveis numa classificação 1, carcinogênica, ou numa classificação 2A, provavelmente carcinogênico. Acho que a Suprema Corte teve, e parabeniza o ministro, pela audiência pública, pela convocação. Ela traz a possibilidade da sociedade envolvida, os diversos atores sociais discutirem as políticas públicas, os investimentos necessários para resgatar parcelas consideráveis de nossa população, que ainda padecem e não vivem o completo bem-estar social. Muita coisa precisa ser feita. O investimento necessário para isso, principalmente na fixação dos limites de precaução, estão associados aos riscos eventualmente abordados, aos investimentos que devem ser feitos, de forma tal que, dessa análise, possa sair uma convergência, as arestas entre os diversos atores sociais. Eu agradeço de coração a oportunidade de poder estar aqui, senhor ministro. Doutor Roberto, o senhor mostrou aí, inclusive, o pano de fundo, é a cidade de São Paulo. Foi dito aqui por um dos palestrantes, no centro de São Paulo, é aterrado todas essas linhas de distribuição? As linhas de distribuição no centro da cidade de São Paulo, ela utiliza um sistema reticulado de 20KV, que faz a conexão entre todas as áreas de consumo, as principais áreas de consumo e as principais subestações que interligam a área central da cidade. Ou seja, é possível ter uma modelagem em que uma parte é enterrada e uma parte é aérea, não há, tecnicamente, uma inviabilidade? Não, não há, doutor Dias, o conhecimento científico e tecnológico, em termos de materiais, ele tem capacidade de produzir condutores, como muito bem observado pelo Paulo César da CETEP, isolados. Evidentemente, quanto maior a classe de tensão desse isolamento necessário, se torna mais difícil esse isolamento, além dos problemas térmicos decorrentes. mas, na cidade de São Paulo, a tensão limite são 20KV, salvo o melhor juízo, talvez alguém da Latropaula possa confirmar. Mas são linhas de 20KV, que o grau de isolação é sensivelmente inferior, mais simples, do que uma linha, por exemplo, de 138, 230, 345 ou 440KV. Ok, agradeço. Muito obrigado. Parac shakes 꽂 quinta czasu, vai sensivelando muito melhorar, Olha só queirá se solucionou? Um parque,